Melodia Ouve só esta melodia Hoje é só festa Oh não Melo, 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 melodia Se essa tag está bem, vai lá, lá, lá Melo, 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 melodia É o mundo a interrobar, cantar, lá, lá, lá Aqui mesmo, nesta hora Esta batida bate por fora Isto tudo está mesmo na moda Se tu quiseres, eu te convido Vem-te mexer sem te nervar Dá só, sente só Não dá pra cullar Então vem lá, que isto tudo vai bater Só de pensar, então vem lá Melodia Copacabana Da Buda Bia, minha, minha Se bailar Esta melodia Que está na fiesta Me volta louca, parra-tata Quando a ser E vamos, 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 a desvou Melo, 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 melodia Se essa tag está bem, vai lá, 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 lá Melo, 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 melodia É o mundo a interrobar, cantar, lá, lá, lá Aqui mesmo, nesta hora Esta música bate na hora Dá-lhe sem medo, vamos chilar Entra a taça que gostar, vamos lá brindar Se quiseres avacalhar, então vem lá, vem lá, vem lá Dá só, sente só Não dá pra cullar Então vem lá, que isto tudo vai bater Só de pensar, então vem lá Seראa a sua risa Dá-lhe sem medo, vamos minha vida Vamos, ovo minha vida Que vai e vidas, amor, a desvou Braga a vida Que se chemicals Está melodia Música mía Te mete fuego, tá-ra, tá-ra Cuando a ser E vamos, 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 a desvou Melo, 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 melodia Se esta vez está bem, vai lá, 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 lá Melo, 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 melodia O mundo enterrou, vai cantar, lá, lá, lá Aqui mesmo, nesta hora Sim! E todo mundo comigo façam assim Quero ver todo o mundo listo para ser hecho Se tu não queres parar, então sei que sou assim Conta-se nesta melodia Uno, dois, três, quatro Melo, 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 melodia Se esta vez está bem, vai lá, lá, lá Melo, 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 melodia O mundo enterrou, vai cantar, lá, lá, lá Aqui mesmo, nesta hora Meu dia Meu dia Meu dia Meu dia Meu dia